Dando uma ótima tarde, ótimo dia a todos e todas, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor deputado Padre Pedro de Valdeceira para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício Escudelarque, senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da 14ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 9 de março de 2023, sob a presidência do deputado Maurício Escudelarque e secretarias, deputado Emerson Stein. Às 9 horas do dia 9 de março do ano 2023, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Emerson Stein para, como secretário ad-hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Emerson Stein e Carlos Humberto. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Lucas Neves, Bloco Podemos, Novos Republicanos. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação nº 63 e 72-2023, e as moções nº 185 a 205-2023. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 646, 649 a 658-2023, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 139 a 155-2023. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Sr. presidente, deputado Maurício Kudelar, que era a ata de hoje. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar. Primeiro lugar, deputado Napoleão Fernandes. Estava procurando um amigo no plenário. Vossa Excelência, tenho tempo regimental de até 10 minutos. Sr. presidente, Maurício Kudelar, deputado Padre Pedro, colegas deputados, colegas deputadas, todos que nos acompanham ao vivo pela sessão da Assembleia Legislativa. Vem à tribuna nesta terça-feira, no sentido deputado Antídio, deputado Zilli, deputado Emerson, sergento Lima, deputado Massoco, líder do governo, fazer aqui, de coração aberto, um apelo preventivo ao governo do Estado de Santa Catarina, em virtude da angústia que acomete os municípios catarinenses sobre a dúvida, a interrogação, a respeito da continuidade ou não, daquelas obras que já foram iniciadas através de convênios e transferências especiais pactuadas pelo governo do Estado de Santa Catarina, que estão em execução, que já iniciaram e que já tiveram um desembolso por parte do governo do Estado de Santa Catarina. É uma angústia que aflige a população dos municípios, que nos é passada pelos prefeitos de cada uma dessas cidades, e é importante uma sensibilidade do governo do Estado em relação a esse tema específico. O respeito ao dinheiro público, o respeito ao dinheiro público passa pela continuidade de obras iniciadas. não faz sentido com o dinheiro público parar obras que já foram iniciadas. A Constituição, deputado Massouca, é muito clara. Nós temos aí o princípio da eficiência da administração pública, e aquilo que está iniciado, deputado Antídio, tem que seguir adiante. Aquilo que está pactuado, que está assinado, que está celebrado, que já teve desembolso e que as obras já foram iniciadas, não pode ter margem para dúvida. A segurança jurídica tem que ser respeitada. E por que eu trago aqui esse apelo, na verdade, preventivo? É um momento de transição de governo em que muitas especulações surgem. E uma das especulações que surgem, deputado Massouca, e é isso que é preciso ter uma atenção especial, seria fazer uma migração, uma migração do modelo de transferências especiais que já estão em execução, para o modelo de convênios. E aí, deputado Emerson, não dá para mudar a regra do jogo com o jogo andando. A reorganização de governo é legítima e é necessária, e as regras de transição estão aí para existir. Agora, com o jogo andando, as regras do jogo devem ser iniciadas. Para as próximas transferências especiais, a migração de modelo é uma discussão, deputado Sérgio Mota, justa, legítima, adequada, deputado Lucas, deputado Cadorim. Para as novas transferências especiais, discutir um novo modelo, isso é absolutamente legítimo. Agora, para aquelas transferências especiais que resultaram em obras, que já estão em execução, que já tiveram o desembolso de uma primeira parcela, isso é de todo inaceitável. Portanto, deputado Massouca, V. Exª é municipalista como nós, o nosso apelo aqui é no sentido preventivo, são especulações, e nós desejamos verdadeiramente que não passem de boatos, para que aquilo que foi iniciado possa ter continuidade e que as populações possam ter aquelas obras entregues conforme foi pactuado pelo governo do Estado. Osco, com muita atenção, meu querido colega, deputado Massouca, líder do governo. Boa tarde, deputado Napoleão, obrigado por conceder a parte, boa tarde a todos os demais deputados aqui presentes. essa mesma visão que o senhor tem, deputado, é a visão do governo, justamente em cuidar e valorizar bem do erário público. Existem muitas obras, inclusive, que foram feitas transferências especiais, obras que se iniciaram lá no ano passado, inclusive com vencimento de prestação no ano passado, e não foi pago. Em determinado momento, ficou muito evidenciado, ficou muito claro, que faltou recurso para o governo do Estado para conseguir dar continuidade às obras. E essas obras estão no Estado todo, não estão só aqui nessa região, enfim, estão no Oeste, estão no Meio Oeste, estão no Planalto, estão no Sul, estão no Norte. E, por outro lado, também, eu compartilho desse pensamento, sei, e acredito que todos os deputados aqui compartilham dessa situação. Tinha obras aí, por exemplo, custando 5 milhões de mil metros. Tem obras aí custando 4 milhões de mil metros. Tem obras custando 3 milhões de mil metros. quando tem obras custando 1 milhão e 500 de mil metros. Então, o que é importante nesse momento? A valorização do horário público, isso é muito importante. São obras que estão realmente dentro daquilo que é justo, dentro daquilo que o mercado propõe. Ou seja, bom para quem está fazendo a obra e bom para quem está pagando essa obra, essas obras vão ter continuidade. Então, obras que tiveram o primeiro pagamento e que estão dentro do preço, dentro do valor justo do mercado, elas terão continuidade. Agora, é natural, o governo assumiu recentemente, está fazendo uma avaliação de todas as obras. Muitas obras já foram suspensas, inclusive com portaria suspensa, pelo governador anterior mesmo. Tem obras, por exemplo, com prestações pagas e que na portaria de final de ano foram suspensas. Então, eu quero aqui ser um ente de aproximação com o governo do Estado, nessa casa aqui, para que a gente possa encontrar a melhor alternativa. E muito em breve o governador vai anunciar, sim, para todos quais são as obras que terão continuidade. E o objetivo é que não separem nenhuma obra em andamento. Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço a vossa consideração e ouço também, com muito carinho, o deputado Emerson. Agradeço, deputado Napoleão. Esse tema a gente trouxe também na semana passada, deputado Antílio, referente ao Plano Mil, também os piques que foram distribuídos pelo governo anterior no Estado de Santa Catarina. Muitos prefeitos ficaram a ver navios. Por quê? Porque obras licitadas, obras contratadas e nem a primeira parcela foi paga pelo governo anterior. E tem também recursos já destinados que são obras de 5 milhões de reais, por exemplo, e 1 milhão e 600 foi pago e no final do ano foi arquivado o processo desta obra. Então a gente pede, sim, essa preposição que o governo do Estado venha. E nós estamos ajudando, fazendo esse levantamento ao governo do Estado, para que venha, sim, dizer a todos de que maneira vai ser feito, como vai ser agido, porque, como eu falei, existe aí uma peregrinação de prefeitos, vereadores, na Secretaria de Estado de Infraestrutura, na Casa Civil, por onde vão começar. Então a gente precisa disso e que o nosso governador, Jorginho Mello, estamos aí para ajudar, que traga para a nossa, para a imprensa, para nós, deputados, a realidade de como vai ser feito, aquilo que foi pago vai ser continuado e aquelas que não foram nem pagas vão continuar ou não. Obrigado, deputado. Agradeço ao deputado Eberson pela parte. E, na verdade, o conceito e o contexto é esse. Existem as transferências especiais, deputado Zilli, elas estão pactuadas, estão firmadas, obras iniciaram, estão em execução e já tiveram um desembolso. Migrar agora o modelo, no meio desse processo, isso é burocratizar algo que já iniciou. E a gente tem que levar em conta, deputado Antídio, deputado Zilli, que já foram prefeitos também, sempre que a obra acontece no âmbito do município, tem mais olhos, tem mais ouvidos, tem mais fiscalização, a coisa acontece de um modo muito mais eficiente, de um modo muito mais acelerado, está na porta das pessoas e, portanto, o acompanhamento, ele é muito diferenciado. Só para dar um exemplo pontual, deputado Cadorim, deputado Lucas, peguei um exemplo específico do Vale Europeu, são 14 municípios na associação ali, dos municípios de Vale Europeu. Tem oito obras em execução no modelo de convênio, mas existem 34 obras em execução no modelo de transferências especiais. Imagina agora converter, no meio da execução da obra, deputado Carlos Humberto, 34 obras em execução para o modelo de convênio, sendo que elas já estão sendo executadas no modelo de transferências especiais. Não haverá estrutura técnica o suficiente para fazer o acompanhamento e a validação de tudo isso no meio do jogo andando. Todas as obras, elas paralisarão. Todas as obras, elas paralisarão. E isso é um desperdício em relação ao dinheiro público. Como eu disse, a rediscussão de um novo modelo, ela é toda legítima e toda possível para aquelas obras, para aqueles convênios, para aquelas transferências que estão por iniciar. Agora, as que já iniciaram, essas precisam ter um tratamento diferenciado e é preciso ter clareza até por respeito ao dinheiro público, deputada Luciane, por respeito à segurança jurídica, o CNPJ do Estado de Santa Catarina tem que valer naquilo que foi pactuado, naquilo que foi conveniado ou naquilo que está acordado na forma das transferências. Eu sempre lembro, os municípios, deputado Massoco, estão nessa de boa fé. Os municípios, deputado Luciane, foram chamados pelo Estado de Santa Catarina. Olha, priorizem as obras das suas comunidades. Os municípios foram chamados de boa fé a isso. Desembolsaram o dinheiro que podia ir para consulta, para cirurgia, para educação, para outras ações, para investir nos projetos de engenharia. Não tem nada que esteja sendo executado que não tenha um projeto de engenharia licitado sendo feito, sendo realizado. Os municípios, muitas vezes, desembolsaram recursos escassos para as desapropriações. As obras começaram, a expectativa das pessoas está vívida. Então, é importante realmente ter esse cuidado e o meu apelo aqui é preventivo no sentido de não burocratizar o que já está acontecendo de modo a tornar Santa Catarina um Estado com canteiro de obras, na verdade, inacabadas. Imagina a Secretaria de Infraestrutura analisar uma a uma cada uma dessas transferências especiais no meio das obras caminhando, no meio das obras andando. Então, esse é um apelo preventivo para que essa ideia de conversão de modelo não se dê naquilo que já se iniciou. Toda oportunidade do mundo e toda legitimidade do mundo a se rever aquilo que está para iniciar, mas não fazer a conversão com o jogo andando. E só um minuto para concluir, deputado presidente. Mais um minuto. E, por fim, é importante destacar, deputado Pepe Colasso, tivemos a notícia do acordo entre o Estado de Santa Catarina e a União no sentido da compensação da perda do ICMS alusível aos combustíveis da ordem de um bilhão de reais, ou seja, uma receita extraordinária de um bilhão de reais fruto desse acordo de compensação. Em virtude desse grande conjunto de obras em andamento, está aí uma boa oportunidade dessa receita extraordinária também fazer frente à conclusão daquilo que se iniciou dentro do princípio da eficiência e da boa aplicação do recurso público. Era isso por hoje, senhor presidente. Agradeço a atenção. Obrigado, deputado Napoleão. Ainda nas breves comunicações, com a palavra, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência, tenho tempo regimental de até 10 minutos. Presidente Maurício, muito boa tarde, demais deputados, muito boa tarde, todos aqueles que nos acompanham pela TVA, também muito boa tarde, os que nos seguem pelas nossas redes sociais. Senhores deputados, durante a minha vida como militar, a gente foi submetido várias vezes a treinamentos que nos conduziam a ter um controle emocional diante de situações de estresse. A disciplina consciente, o controle emocional, nós buscávamos isso durante todo o tempo. E, mesmo assim, é difícil de entender ou de encarar com certa paciência aquilo que acontece no nosso país. Nós estamos no mês da mulher e a gente teve uma movimentação muito grande nas redes sociais devido ao pronunciamento de um deputado federal. e aquilo se tornou uma grande discussão. Eu poderia ter abordado esse assunto antes, não quis fazê-lo, porque eu esperei com que a coisa sedimentasse, para a gente poder falar isso com maior clareza para as pessoas, sobre a violência contra a mulher, sobre os espaços que a mulher vem perdendo. Eu, de verdade, francamente, eu acho que é uma opção da mulher, se ela resolver entrar no ringue e ser espancada por um homem por livre e espontânea vontade dela. Se ela quiser passar por uma situação dessa, é uma opção dela. Ela poderia se negar a subir no ringue e lutar contra um homem. Se ela é nadadora, ela não pularia dentro da piscina e não ia competir com alguém que não fosse do mesmo sexo, que não tivesse em pé de igualdade com ela. Então, nas competições esportivas, eu acredito que isso vai muito da opção do atleta competir ou não. É a minha opinião. Mas o que me preocupa é uma violência contra a mulher que essa, sim, o Estado pode colocar à mão e ele deve agir. Uma violência que muitas vezes passa desapercebida. Um Estado, um país que se preocupa com a segurança de uma mulher, ele pede castração química para o estuprador. Não tem piedade desse tipo de gente. Um país, uma nação, um Estado que se preocupa com a segurança da mulher estende à mulher o direito à legítima defesa. Ele oferece meios para que ela possa se defender também de um possível agressor. Isso acontece em nível estadual, municipal, federal. Esse é um Estado que realmente se preocupa com a segurança da mulher. A violência que passa desapercebida por nós, ela é muito silenciosa. Uma violência contra uma mulher que ela deixa de ir trabalhar porque não tem onde deixar o seu filho. Porque o prefeito, em vez de abrir uma creche na sua cidade, estava celebrando o contrato com a Serrana, por exemplo. esse dinheiro do lixo poderia ser utilizado para abrir uma crechezinha. Não é verdade? Então, para você ver, isso é uma violência contra a mulher. O Estado que gasta com uma superfaturação, com uma contratação de uma terceirizada, principalmente na área da saúde, deputado Cadorin, ele poderia estar investindo isso em uma linha de crédito para a mulher, como o nosso governador fez semana passada. Ele estendeu o crédito às mulheres. Isso é se preocupar com a mulher. Isso é se preocupar com a mulher. em vez de ele estar fazendo pantomimas, viagens, graças, com o dinheiro do munícipe, poderia estar fazendo uma calçada onde a mulher poderia passar ali empurrando o carrinho, não só de bebê, muitas vezes, de uma criança portadora de deficiência, que é seu filho. Isso aí é proteger a mulher. Você oferecer uma creche para ela colocar o filho dela, não está gastando de forma indevida o dinheiro da prefeitura. Isso é uma violência brutal contra a mulher. Imagine, ela não poder trabalhar porque não tem onde deixar o filhinho dela. Violência contra a mulher é quando ela tem que chegar três horas da manhã num posto de saúde e não é atendido. Porque uma porcaria de um prefeito não trabalha. Porque uma porcaria de um governador não se preocupou. Está sendo cometido aí, olha, nós estávamos com 105 mil pessoas numa fila de espera de cirurgia, a grande maioria deles mulheres. Isso é violência contra a mulher. Ela passa de ser percebida e ninguém fala disso. Foi ou não foi uma violência contra a mulher? Está ali esperando que alguém faça uma obra de voluntariado para fazer um seio feito de meia feminina recheado de alpiste para que sirva de prótese para ela. E essa mulher era uma contribuinte como qualquer outra. Ela pagou seus impostos a vida inteira. Isso é violência contra a mulher. Então, tem tantas formas de violência contra a mulher que o ente político pode combater que eu deixo a critério da mulher, como eu disse, se ela quiser ou não, ser espancada por um homem dentro de um rio. Se ela escolhe ou não nadar contra um homem dentro da piscina. Se fosse a minha filha, eu falaria, filha, você não vai lutar contra esse sujeito. Ele vai te moer de pau. Uma atleta treina meses para chegar lá dentro de um rio, levar uma canelada na cara, ter um prolapso ocular e comprometer a carreira dela para o resto da vida porque ela resolveu lutar contra um homem. Acabou a carreira dela. Simplesmente isso. Uma fratura te tira de combate. Não é isso. Ela pode escolher se sim ou não. Agora, ela não pode escolher se ela pode ou não passar fome com o filho em casa porque não tem uma creche no município. Ela não pode se preocupar se o Estado ou não tem políticas que realmente abraçam os momentos difíceis das doenças, da doença, no momento de câncer. Ela não pode escolher. E essa violência contra a mulher tem que parar. Se nós analisarmos no profundo, a raiz de todo o mal consiste na incompetência provocada pela corrupção. E as pessoas que fazem esse ato, quem vai lá e coloca a mão no dinheiro do que não é seu, é do pagador de impostos, ele acaba recebendo do grupo de amigos, que eu acredito que isso faça parte de uma confraria secreta, só pode, porque todos se conhecem, estão interligados entre si de alguma forma. Eles devem receber o manual do pilantra. No manual do pilantra tem lá desculpas, a desculpa única que ele tem. Ele faz uma cara de paisagem, se ajeita na frente do microfone e fala, um dia vai se fazer justiça. É óbvio, vai com primeira, segunda, terceira instância e vai embora. Um dia vai fazer justiça. Um dia a verdade virá à tona. e, por fim, ele ainda consegue envolver Deus nesse processo todo. Deus está vendo. Se Deus estivesse vendo, tinha jogado um raio na tua cabeça quando tu fala uma besteira dessas. Então, nesse mês da mulher, a gente pode conversar muito dentro dessa casa aqui sobre ações muito efetivas de como proteger a mulher do maior mal que existe nesse país, que é a corrupção. o maior mal é ela que realmente prejudica a mulher nesse país, tira todas as chances dela, castra ela, não deixa que ela vá para frente na vida. Esse é o maior mal, essa é a maior violência que existe contra a mulher, a dissídia daquilo que é público, a preguiça, o mal feito e a má vontade. Então, minhas mulheres de Santa Catarina, eu tenho um sentimento de posse por esse Estado, porque ele me adotou e eu aprendi a amá-lo. Fique tranquila, tem muitos homens aí que vão trabalhar duramente para que vocês tenham os seus direitos atendidos nesse Estado. Quero parabenizar aqui de pronto o governador Jorginho Mello, que nesses últimos 60 dias foram aí, olha, mais de quase 20 mil cirurgias já realizadas e muitas dessas cirurgias para mulheres. Isso é se preocupar com a mulher. Isso é se preocupar de verdade com a mulher. Ter preocupação, abrir linha de crédito para a mulher poder abrir o negócio dela, ir para frente, prosperar. O restante é demagogia e cortina de fumaça. Cortina de fumaça. Enquanto alguns discutem o sexo dos anjos, uma ratalhada por baixo não para de roer um segundo, não para de trabalhar um segundo cavando seus túneis embaixo do cofre. Enquanto se discute, tem muita coisa importante acontecendo no Brasil agora para estar discutindo coisas assim que não são violência contra a mulher. Ela teve opção em alguma dessas situações que foram levantadas, principalmente em relação ao esporte. Conselho para você, meninas, principalmente dos esportes de contato, que eu sou praticante, sou pugilista. Não entra no ringue com o homem, não. Você vai comprometer a sua carreira, você vai se machucar e pode ser que você esteja interrompendo uma carreira brilhante pela sua frente. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Lima. Ainda nas breves comunicações, inscrita para falar, deputada Luciana Carminati. Aproveito para registrar a presença do Júnior Moser, comandante do Corpo de Bombeiros da União, Ascurra, Piuna e Rodeio, que participou hoje da abertura e instalação da Frente Parlamentar do Bombeiro Voluntário, presidida pelo colega Cadorim e também deputado Caro Prezo. Obrigado pela presença. Com a palavra, deputada Luciana Carminati. Quero cumprimentá-lo, presidente, nobres colegas deputados e todos que acompanham esta sessão. Hoje eu vim provocar cada um que está aqui a fazer comigo o seguinte exercício. Pensem em vocês. Você que deu duro o mês inteiro, trabalhou de igual para igual com seus colegas, na mesma empresa, fazendo a mesma coisa e tendo a mesma formação. Aí chega o dia do pagamento, o tão esperado dia do pagamento, Nathalie, Napoleão, e na sua conta entra menos dinheiro do que na conta do seu colega. Bom, tem algo errado nisso. Aí você começa a conferir o olerite, fala com o RH e não, é isso mesmo. Quer dizer, sim, tem algo errado, mas para a sua empresa não tem nada errado. Para o mercado não tem nada errado. Pelo fato de você ser mulher e o seu colega ser homem, ele recebe cerca de 24% a mais do que você todos os meses. Caros colegas, eu desejo que, ao vocês fazerem esse exercício de se colocar na pele das mulheres trabalhadoras de Santa Catarina, vocês fiquem indignados ou, querendo ser mais honesta, constrangidos e, acima de tudo, empenhados em agir para acabar com essa tremenda injustiça de gênero. sim, é responsabilidade aqui deste parlamento. E sabem por que mais? Porque o nosso estado, o nosso estado de Santa Catarina, está no top 3 nacional da desigualdade salarial de gênero. só perde para o Mato Grosso do Sul e para o Rio Grande do Sul, com um percentual de 24% maior, inclusive, do que a média nacional, que é de 21%. Olha, não sei se vocês, mas eu estou decidida que temos que reverter esta situação. E mais, quero fazer um pedido, um desafio, que esta casa possa ser o primeiro estado do país a conquistar a igualdade salarial para homens e mulheres. No dia 8 de março, alinhada ao presidente Lula, nós apresentamos duas propostas com este objetivo. Hoje, os dois projetos de lei serão lidos aqui no plenário, na sessão, logo mais. E eu quero pedir aos colegas deputados que seja tratado com celeridade e o compromisso das comissões. O primeiro projeto de lei obriga as empresas vencedoras de licitações a comprovarem que não pagam menos para a mulher antes de assinarem o contrato com o governo do estado. Mesmo salário para a mesma função e mesma formação. Este é o critério. Mesma função, mesma formação, mesma carga horária e mesma formação. O segundo projeto inclui isso como critério também no prêmio de responsabilidade social que o nosso poder legislativo promove todos os anos e já se tornou uma referência no meio empresarial. Assim como o nosso governo federal, queremos com essas medidas fazer valer o que já está na Constituição Federal e na CLT, mas até hoje nossa sociedade não deu conta de cumprir. Então eu quero pedir o apoio dos dois projetos de lei aos nobres colegas porque tem previsão legal, é justo, é necessário porque nós estamos tratando de mesma função, mesmo cargo, portanto, eu entendo que é preconceito de gênero, discriminação de gênero. Agora eu quero mudar o assunto para tratar de um outro tema em função de que hoje é o dia nacional de luta protagonizado pelo movimento dos atingidos por barragens. Para ser mais exato, aqui em Santa Catarina nós temos em torno de 177 empreendimentos hidrelétricos ativos e outros 288 em fase de instalação. Destes, 44 empreendimentos implicam em barragens de risco ou com dano potencial associado pelo mapeamento da Agência Nacional das Águas. Nós podemos dizer a deputada, então você é a favor de baixar um decreto e acabar com as barragens em Santa Catarina? Não, não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos defendendo é, primeiro, que o poder público e a sociedade parem de fazer de conta que não existem comunidades, que não existem centenas de famílias vivendo às margens das barragens, na maioria das vezes, muito antes delas serem construídas. Em segundo lugar, que, uma vez reconhecendo isso, nós nos debruce sobre a elaboração de uma política estadual e nós temos um projeto de lei aqui tramitando na Casa com este objetivo, uma política estadual que garanta os direitos a essas populações, como indenização, reassentamento coletivo das comunidades e auxílio emergencial em caso de acidentes ou desastres. Creio que é justo. Tenho certeza que vossas excelências concordam. É só lembrar o que foi Brumadinho e o que foi Mariana para concordar que isso não é muito. É só olhar aqui para Florianópolis, a Lagoa da Conceição, que há dois anos sofreu o seu maior desastre socioambiental. Para isso, nós concordamos que uma política estadual é capaz de criar medidas de preservação ambiental na construção de barragens e determinar critérios de responsabilização por danos para proteger a população catarinense, que é o mínimo que nós podemos entregar. Isso é um fator determinante para que as famílias atingidas por barragens sofram menos perdas e danos, individuais e coletivos. E aí nós perguntamos, mas, deputada, o que é um atingido? Quais são os critérios e parâmetros para as medidas de indenização e de reparação? Bom, é um consenso legal sobre essas respostas que nós temos que ter no projeto de lei, discutindo com a sociedade. Porque se eu resido, se eu tenho um imóvel e o governo vem e avança no meu imóvel e eu fico da noite para o dia sem nada, obviamente que o governo tem que ressarcir, tem que indenizar. É isso que não está acontecendo com as comunidades atingidas. E é sobre o movimento de atingidos por barragens que eu falo agora. Faço aqui um reconhecimento público e oficial em nome desse parlamento à luta do movimento dos atingidos e atingidas por barragens. Em Santa Catarina, muito já se conquistou. É uma luta quase solitária quando olhamos para aquilo que o poder público de Santa Catarina tem que entregar e nunca entregou. Mas eles estão persistindo. Reconheço a coragem da criação desse movimento forte nacional que mostra à população que a luta é coletiva. Aqui em Santa Catarina, essa mobilização já conquistou direitos de reparação para atingidos, reassentamentos coletivos, programas para produção de alimentos saudáveis e produção de energia alternativa. Aqui está o pessoal acompanhando aqui com a bandeira do MAB, inclusive, em nome da Cris. Quero que leve o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito a todos os atingidos. Água e energia não são mercadoria. Bom, e eu termino aqui o meu pronunciamento fazendo um registro bem importante. Hoje é mais um dia histórico para nós, para nós mulheres em especial. Logo mais, às cinco da tarde, no hall de entrada desta casa, nós teremos um momento tomado por mulheres. E quem são essas mulheres? Mulheres camponesas, mulheres agricultoras, mulheres que plantam e colhem nossos alimentos e inspiram esse Estado, mostrando que a organização faz toda a diferença na construção de um mundo mais justo e mais saudável. Nós teremos, colegas deputados, e já faço convite, o lançamento do livro, está aqui em minhas mãos, Resistências por Mãos de Mulheres Camponesas, do Movimento de Mulheres Camponesas, o MMC, que este ano celebra 40 anos de vida. Elas estarão aqui, assim como as agricultoras que, quando foram à Brasília, conquistaram o seu direito à aposentadoria e, ao serem... Mais um minuto, presidente. Mais um minuto. Obrigada. As mulheres que foram à Brasília e, ao serem barradas na porta do Congresso Nacional por estarem de chinelo de dedo, elas não pensaram duas vezes, tiraram as sandálias e lançaram, fazendo delas um instrumento de protesto. Então, eu quero dizer com isso que estamos ansiosas para receber as mulheres camponesas. Este livro é o resultado de um grande trabalho feito nos dois anos da pandemia com os quintais produtivos. Todos os relatos aqui são de mulheres agricultoras que se desafiaram a escrever a sua história, as suas experiências. E hoje nós teremos a honra de recebê-las, reforçando aos deputados às cinco horas, no hall de entrada e, em seguida, uma roda de conversa no plenarinho. Vamos que vamos com os movimentos sociais, com as mulheres seguindo e fazendo história. Muito obrigada. Obrigado. Próximo orador inscrito, deputado Fabián Daluz. Ainda nas breves comunicações, V. Exª, tem o tempo de dez minutos. Muito obrigado. Boa tarde, presidente Maurício Escudelar, que, colegas, deputadas e deputados, a todos que nos acompanham, quero aqui cumprimentar também a Cristiane, que é a vereadora de Brunópolis, o Cleiton, que é secretário social, os demais integrantes do MAB, que hoje participam desses atos de luta em prol do movimento, cumprimentar as mulheres camponesas, que também estão aqui numa maratona de atividades em defesa da sua categoria. Mas eu quero trazer hoje aqui os bastidores da reunião da bancada federal catarinense, governador do Estado, com o ministro dos transportes na semana passada. A bancada e o governo de Santa Catarina solicitaram uma audiência com o ministro dos transportes, Renan Filho, que é do seu partido, Antídio. E ao se colocarem, sentarem, se organizarem, se cumprimentarem, o primeiro a falar foi o ministro. abriu a tela e apresentou toda a projeção de investimento do Ministério dos Transportes para Santa Catarina, que totalizaram os 880 milhões anunciados aqui na semana passada. Ou seja, o Ministério dos Transportes mostrou organização, responsabilidade e valorização com o Estado de Santa Catarina, que por muitos anos não viu o Acordo Dinheiro Federal investido em obras no nosso Estado. E agora o Ministério apresenta um cronograma de investimentos contemplando todas as rodovias federais, as adaptações, os trevos, as rótulas, os viadutos, as terceiras faixas, as duplicações, já o cronograma de pagamento de cada uma dessas obras, prazo de conclusão dessas obras. Então, nós temos que reconhecer aqui a organização do Ministério dos Transportes e também a valorização de Santa Catarina nos investimentos que aqui serão feitos ao longo desse ano. E cabe a nós também aqui ajudar a bancada federal e fiscalizar e cobrar para que realmente isso seja efetivado. Que não se fique só no discurso, mas que venha a prática também para Santa Catarina. Ao mesmo tempo que nós estivemos no FNDE e recebemos de lá notícia do maior pagamento da história do FNDE, 250 milhões de reais pagos na semana passada e mais 300 milhões em pagamentos previstos para esta semana, para que isso quite com todas as obras na área da educação que se arrastavam por municípios brasileiros e catarinenses, obras que estavam inacabadas por falta de pagamento, algumas paralisadas justamente porque não houve mais pagamento por parte do FNDE e agora todas essas obras em março quitadas e assim poderão ser concluídas transformando em estudantes que vão lá para buscar conhecimento. E também nós buscamos na semana passada a melhor informação que nós tivemos com relação ao caso das crianças que têm AME, atrofia muscular espinhal, que nós iniciamos uma campanha aqui com apoio da Assembleia Legislativa por conta de uma criança no interior de Santa Catarina, no município de Saudades, que foi para uma de Xancherê, de Concórdia e veio para o litoral e nós chegamos a mais de 15 crianças com AME em Santa Catarina, as famílias numa campanha desesperadora, fizemos aqui na Assembleia Legislativa uma indicação coletiva dos deputados ao governador para que isentasse o imposto do medicamento, fizemos uma ação que partiu aqui da Assembleia Legislativa numa reunião com os técnicos da Anvisa para permitir com que estas crianças fossem medicadas no Brasil e não mais nos Estados Unidos, reduzindo o custo e todo o transtorno de passaporte, de visto e de despesas, depois conseguimos que a Anvisa, além de regulamentar o medicamento no Brasil, credenciasse hospitais em todos os estados e ao mesmo tempo conseguimos que a Anvisa tabelasse o preço do medicamento, porque algumas vezes, deputado Zilli, era cobrado 14 milhões de reais, outra vez 12 milhões de reais e as famílias que se envolviam nas campanhas já não sabiam mais quanto tinham que arrecadar, por quê? Porque o medicamento é baseado no dólar. A Anvisa tabelou em 8 milhões de reais no ano passado o medicamento. E agora o Ministério da Saúde anuncia a incorporação desse medicamento, que é considerado o mais caro do mundo, pela carteira do SUS e com um detalhe, com o preço tabelado abaixo dos 5 milhões de reais. E o SUS vai pagar, não vão mais ser as famílias. Claro que esse foi o passo mais importante que nós conseguimos dar, porque hoje no Brasil existem 1.509 crianças com ano. 511 são do tipo 1, que serão essas as atendidas pelo programa. Depois tem mais 500 e pouco no nível 2 e 369 no grupo 3. Não tem como o governo, o SUS, o Ministério da Saúde, de cara atender as 1.500 crianças. É só fazer uma conta de quanto dá 1.509 vezes 5 milhões de reais. Vocês vão ver o volume financeiro que isso vai levantar. Mas o fato de já iniciar a incorporação e já tratar do pagamento e as crianças receberem gratuitas termina com aquele desespero e angústia das famílias que estavam buscando campanhas, rifas, arrecadações para salvar a vida do filho, para salvar a vida da criança. E também tem um detalhe interessante nessa proposta, no acordo que o SUS fez com o laboratório americano, que é a forma de pagamento do medicamento. Não vai ser pago à vista os 5 milhões, não, vai ser pago uma entrada de 20% na aplicação, depois do primeiro ano comprovou que o remédio foi eficaz, deu resultado para a criança, paga mais 20%, e assim até chegar ao 100%, que é uma forma também de comprometer o laboratório com o resultado efetivo do medicamento em todas as crianças que têm âme. então vejam bem senhores, que uma decisão, uma atitude, um incentivo nosso aqui na Assembleia Legislativa resultou num plano de atendimento do SUS que vai beneficiar crianças em todo o Brasil. Isso mostra que nós aqui, deputados, muitas vezes com a responsabilidade que nós temos e com a união que nós conseguimos ter para defender causas que são de todos, nós causamos um efeito muito grande lá fora que é o caso desse tratamento das crianças com âme que partiu daqui e hoje vai ser beneficiado o Brasil todo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fabiano. Passamos agora o horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PL. Líder do governo, deputado Mazzucco. Vossa Excelência, tenho tempo de até 16 minutos. senhor presidente, mais membro da mesa, senhores deputados, senhoras deputadas, nossos cumprimentos, quero saudar também de forma especial todas as pessoas que nos acompanham no plenário, vejo que o vereador Ferry, vereador Zagonel, que é de Concórdia, vereador João, vereador João Reito, enfim, saudar a todos aqui presente esse dia, nessa tarde. Eu venho até essa tribuna para colocar algumas situações que são pertinentes, principalmente que se dão de cobranças ao governo Jorginho, nesse início de governo que está se iniciando aí há pouco tempo. Acredito que o sofrimento dos deputados que aqui estão, é o mesmo sofrimento que o nosso e de cada um de vocês aqui. Eu não sei se tem um dos 295 municípios que não tem obras paradas ou que não teve portaria suspensa pelo governo anterior. E eu tenho certeza de afirmar a vocês, Jorginho não é um homem de desculpa, não é um homem de justificativa, é um político de resposta, de entrega, de resultado, e assim vai fazer o governo. Com muita transparência, a eleição terminou, terminou a disputa, e assim eu quero acreditar e que tenha participação de todos vocês. isso será um governo, não é um governo de partido, é um governo de entrega para todos os catarinenses. E aqui eu faço questão de citar algumas coisas que são importantes esclarecer. No final do ano passado, no governo anterior, primeiro se divulgou portaria para todos os municípios. E muitos prefeitos entenderam que portaria já era recurso garantido. e no final do ano, no governo anterior, foram suspensas muitas portarias. Então, essas portarias suspensas não vai mais resultar em obras. Automaticamente, já foram suspensas pelo governador anterior. E os problemas são diversos em todas as áreas. Nós não estamos aqui reclamando, chorando, mas vamos precisar de tempo. nós temos hoje 85% das escolas estaduais que precisam de reformas. Nós não estamos falando de meia dúzia de escolas. Nós temos problemas na agricultura, nós temos problemas na saúde, nós temos problemas na conclusão de pontes. e aqui eu quero fazer uma menção pelos poucos dias de governo, quando eu falo de saúde, tinha paciente acamados e tem de cadeira de rodas de 2017 aguardando para uma cirurgia e de uma construção de vários poderes que resultou em 235 milhões de reais, vai ser possível zerar essa fila, devolver alegria, devolver felicidade, devolver a saúde dessas pessoas que tanto precisam. Esse plano humil que tanto foi divulgado, tanto foi falado, virou em plano 23, 24, 25, e aí vai. Para um bom gestor, não é aquele que quer resolver todos os problemas de uma única vez, mas é aquele que escolhe bem as prioridades. Então, nesse momento, vamos enfrentar algumas dificuldades, sim, eu coloquei anteriormente e agradeço muito ao deputado Napoleão por ter me concedido a parte, deputado sempre generoso, muito bem nas palavras, e está certo, todos os deputados estão certos, porque há uma fila nos gabinetes de prefeitos, e aí, vejam vocês, é concedido a portaria, autoriza o prefeito a fazer a listação, o prefeito faz a listação, dá a ordem de serviço, inicia a obra, faz o primeiro pagamento e suspende os pagamentos. E aí a pergunta, mas se suspenderam os pagamentos, por que será? Tinha dinheiro? Por que suspenderam os pagamentos? Porque já não tinha dinheiro. ofereceram demais, aí empresas pequenas foram, pegaram obras, levaram os funcionários para os municípios, fizeram compra nas lojas, nos mercadinhos, e não conseguem, os funcionários não conseguem pagar, empresas se retirando, então são dificuldades que vão ser, vai ser necessário sim, ser resolvida, mas é necessário sim, para que seja valorizado o erário público, fazer uma avaliação de cada obra, se há obra subfaturada ou não há obra subfaturada, se há obra acima do preço ou não, isso merece um tempo, isso vai precisar de um tempo de todos os secretários, como líder do governo, quero me colocar à disposição de todos os deputados, essa aproximação, esse governo é de todos, para conversar com cada secretário, seja lá na agricultura, na saúde, no transporte, infraestrutura, e qualquer secretaria, vai ser um governo transparente, de entrega e com participação forte do legislativo, porque é isso que nós precisamos, um governo eficiente tem que ser no mínimo transparente, a parte, deputado. Deputado Massoco, queria lembrar a todos aqueles que nos acompanharam aqui na legislatura passada, que desse microfone houveram advertências aos prefeitos que faziam convênios e acreditavam no plano mil, nós advertíamos os prefeitos daquela época que eram cooptados pelo governo anterior através da promessa de dinheiro fácil do plano mil, dos convênios estabelecidos, a troca de filiação partidária, a troca de apoio político, a troca de defesa nos municípios, e muitos desses prefeitos, claro, estão no trabalho deles, é preciso entender isso, mas muitos desses prefeitos fizeram 10 o tempo inteiro na campanha, foram os grandes defensores do 10 na campanha, mas eles foram avisados de que Santa Catarina podia se transformar em uma ocanteira de obras abandonada do país, porque aquele programa era um programa falso, mentiroso, eleitoreiro, politiqueiro, sem fundamentos, sem sustentação, então eles todos foram avisados de que eventualmente não, poderia não dar certo, como a V. Exª muito bem falou, é o plano 22, 23, 24, 25, não era o plano mil, e eles todos acreditaram, é nosso papel agora, é verdade, dar encaminhamento a estudo, mas esse pessoal que acreditou naquilo tem que ter um pouquinho de paciência, porque avisados foram, obrigado. Obrigado, deputado, então quero encerrar dizendo, conte com o governo, conte com a gente, da forma mais transparente possível, não que esteja tudo difícil, não estamos transformando aqui em terra arrasada, mas vai ser preciso, sim, cautela, para fazer uma reorganização, para que se possa atender todas as áreas, a educação, da saúde, a infraestrutura, enfim, tudo que envolve um governo. Muito obrigado, senhor presidente, demais deputados, pelo tempo, pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Obrigado, deputado Mazzucco. Só para orientar, das 14h às 15h, são as breves comunicações, deputados inscritos. Às 15h, obrigatoriamente, nós entramos no horário dos partidos. agora, o próximo horário pertence ao bloco social-democrático, MDB-PSTB. Eu vejo que estão escritos aqui, deputado Emerson e deputado Antidio, e poderiam usar, se houver entendimento, horário, senão, a fala fica para depois da ordem do dia. Deputado Emerson, V. Exª. Com a palavra, deputado Antidio Lunel, V. Exª. Tenho tempo de até 12 minutos no horário do bloco social-democrático, MDB-PSTB. E. Exª. Deputado Presidente, deputado Scudillac, padre Pedro, cumprimento a todos os colegas, deputados e deputadas, e a quem também nos acompanha na transmissão desta sessão pelos canais da LESC. Eu quero aqui cumprimentar de forma especial a equipe de comunicação da Assembleia Legislativa pelo excelente trabalho na divulgação das ações desta Casa. E hoje eu faço o uso da tribuna para falar sobre uma questão vergonhosa para Santa Catarina, que é o nosso Estado tão desenvolvido e próspero, que tem mais de 5 milhões de pessoas sem coleta de esgoto. Os números levantados pelo Instituto Terra Brasil mostram que 72,3% da população total de nosso Estado não tem acesso ao saneamento. No Brasil, o índice de pessoas sem acesso ao tratamento de esgoto é de 44,20%. Ou seja, nós estamos em pior situação do que a média nacional. Esta realidade é inaceitável, é vergonhosa e nós não podemos aceitar. O levantamento realizado pelo Terra Brasil prevê que Santa Catarina deixará de ganhar 32 bilhões em benefícios sociais e ambientais e deixará de criar 14 mil empregos caso não alcance a universalização do saneamento até 2050. analisando estes números os senhores devem se perguntar assim como eu por que o nosso Estado está tão atrasado nesta questão. Pois bem, uma das justificativas é a baixa concentração de moradores e residências isoladas em municípios pequenos. Por exemplo, cerca de 80% das nossas cidades têm menos de 25 mil habitantes e a maioria deles vive na área rural. Diante deste cenário, tanto a Casam quanto as prefeituras alegam ser inviável instalar uma rede coletora de esgotos para atender estas cidades. Fato que também afasta a iniciativa privada. mas existem sistemas alternativos e mais baratos. Estações compactadas de esgoto que atendem a um aglomerado mais distante não precisam de rede. Sistema de fósseo e filtro individual para as áreas rurais também não precisa de rede. A solução não é fácil mas não podemos aceitar o panorama atual deputado Zilli. Segundo o Sistema Nacional de Saneamento 207 municípios catarinenses simplesmente não possuem rede coletora. A situação é muito grave. nós em Jaraguá do Sul onde que eu fui prefeito ultrapassamos a marca dos 90% de esgoto tratado. Um trabalho longo e de grandes investimentos. Na minha administração a cidade alcançou mais de 650 quilômetros de rede de esgoto. eu comemoro esses números mas como gestor público sei da dificuldade que é fazer obra de saneamento. Você tem que abrir a cidade toda interdita o trânsito causa congestionamento isso não não te traz votos e nem reconhecimento imediato e exige investimentos pesados. mas um gestor público precisa ter a responsabilidade com o futuro e não com o voto da próxima eleição. O voto é o resultado. O que me motiva é cuidar de Santa Catarina e do futuro. Por isso eu encaro esta questão a questão do saneamento como um desafio coletivo que precisamos vencer. Não podemos aceitar que mais de 70% dos catarinenses não tenham esgoto tratado. Realmente é um absurdo. A meta proposta pelo marco legal do saneamento sancionado pelo ex-presidente Bolsonaro é de atingir 90% de rede coletora até o ano de 2033. Outro objetivo da lei é que até 31 de dezembro deste ano as prefeituras entrem nos blocos regionais, façam a própria concessão municipal de seus serviços de saneamento básico ou já estejam estruturando um leilão do tipo com o BNDES ou com a Caixa Econômica Federal. Infelizmente os prazos do marco legal devem ser prorrogados pelo governo federal nos próximos dias e novas regras também serão anunciadas principalmente em relação a captação de investimentos privados mas independentemente das mudanças na lei os nossos municípios precisarão priorizar os investimentos em esgoto nos próximos anos e também cabe a nós deputados estimular estas melhorias a população de Santa Catarina já entende o quão importante é a questão do saneamento básico para a saúde pública e vai cobrar isso dos seus representantes quem tinha alguma dúvida deve ter caído em si só no último verão a universalização do tratamento de esgoto é uma necessidade de Santa Catarina prefeituras estado governo federal entidades sindicatos associações e universidades precisam caminhar juntos e auxiliar principalmente os pequenos municípios e sem acesso a nenhuma coleta de esgoto a mudar esta realidade estamos falando aqui e ressalto mais uma vez de saúde pública de economia de turismo de meio ambiente e de desenvolvimento para o nosso querido estado Santa Catarina por isso nobres colegas comunico a minha adesão à frente parlamentar em defesa do saneamento básico e meu esforço diário para que Santa Catarina consiga avançar muito obrigado presidente obrigado deputado antídio próximo horário pertence ao bloco união psdb ptb por 10 minutos próximo horário pertence ao bloco democracia inclusão social e igualdade pt pdt com a palavra deputado padre pedro valdeceira vossa excelência tem o tempo de 7 minutos senhor presidente senhores deputados deputadas todos aqueles e aquelas que nos acompanham eu gostaria de aproveitar este momento do partido político e trazer presente o dia de lutas do movimento atingidos pelas barragens a nível nacional que comemoram 32 anos de fundação mas que ele foi concebido e pensado muitos anos antes desde os anos 70 o movimento dos atingidos por barragens começaram a se articular se organizar em várias regiões do nosso país e fruto desta organização desta mobilização todas nasce o movimento atingido pelas barragens no contexto nacional em 1991 onde aconteceu o primeiro grande encontro a nível nacional mas antes disto já houveram várias manifestações de resistência e que aliás diga-se de passagem uma resistência legítima até tendo em vista de que as famílias que são atingidas na sua grande maioria são expropriadas do seu lugar onde viveram 50 70 80 ou mais anos tirando o sustento de suas famílias deles os seus e que de repente em nome de uma política energética que concentra riqueza e poder são expropriados são expulsos e muitas dessas famílias nem sequer são ouvidas não são recebidas não se senta na mesa para discutir a sua real situação eu falo isso com muita tranquilidade porque tenho acompanhado passo a passo de muitas dessas lutas e desse trabalho dessas famílias e não são algumas são milhares de famílias depois do Brasil lá fora e que muitas delas levanta com uma mão como se diz no ditado a frente e outra atrás sem saber para onde ir vendo a sua propriedade debaixo da água sem ser indemnizadas e se lavam as mãos se adonaram daquilo até mesmo a grande maioria com o recurso público que constrói as barragens financiadas pelo poder público é preciso a gente nesse momento fazer uma profunda reflexão diante desse contexto e dessa situação que essas famílias vivem e enfrentam hoje vivem há 32 anos da sua mobilização da sua organização e tem uma pauta de reivindicações toda uma pauta e dentre esta pauta nós temos algumas questões que elas se tornam básicas fundamentais e eu poderia dizer aqui entre elas uma que seria a construção de uma política de direitos a criação de um fundo nacional que garanta uma reparação histórica para a população atingida e ao mesmo tempo também para as comunidades rurais urbanas afetadas pelas mudanças climáticas a nível de país e a nível de mundo então essa seria uma das grandes reivindicações dos 32 anos de muita resistência de muita teimosia de muita luta de muita mobilização mas também de negligência por aqueles e aquelas que passaram nos comandos dos nossos poderes infelizmente e nós temos uma energia hoje que ela explora é para o acúmulo onde nós deveríamos ter uma produção de energia que ela pudesse atender as demandas e necessidades sociais da nossa humanidade porque a energia ela é fundamental é prioritária para tanto nós deveríamos ter sim uma política um programa onde a energia pudesse chegar lá na ponta e ela servir para desenvolver cada vez mais a nossa nação como um todo gerar renda gerar riqueza mas gerar também bem-estar humano social do nosso povo acho que esse é o momento profundo da gente poder se atenar nessa direção não a energia para acumular capital mas uma energia para promover o bem social da nossa humanidade era isso senhor presidente obrigado deputado padre pedro pela hora deputado napoleão bernard deputado maurice querido que nos preside queria só fazer um registro em alusão a passagem do aniversário do município de rodeio que na data de hoje completa 86 anos de emancipação política rodeio que é conhecido pela sua tradição frentina a descendência italiana na nossa região do valeu europeu como a bela citar é uma cidade realmente muito encantadora completa hoje 86 anos em virtude infelizmente das fortes chuvas que acometeram o município em janeiro o prefeito Valcir com a sua sensibilidade optou por cancelar as festividades do município o rodeio passa por uma situação muito difícil hoje haverá uma missa na igreja matriz com a participação do coral são francisco alusiva portanto a passagem dos 86 anos de história desse pujante município parabéns a rodeio ao seu povo e a sua gente feito o registro deputado próximo horário pertence ao bloco podemos republicanos novo com a palavra deputado cadourinho vossa excelência tem o tempo de sete minutos obrigado presidente gostaria de aproveitar esse tempo para registrar com muita felicidade um momento que nós tivemos hoje aqui na casa que foi o lançamento da frente parlamentar em apoio aos bombeiros voluntários tem uma foto ali para a gente mostrar só o finalzinho para ter uma noção da dimensão do evento que atraiu quase 150 representantes de mais de 30 municípios de bombeiros e bombeiras voluntários de mais de 30 municípios ali ó e que atendem hoje mais de 50 municípios no estado de Santa Catarina totalizando um milhão mais de um milhão e seiscentos mil habitantes atendidos por esse modelo essa é uma foto que marca um momento histórico do relacionamento das forças de segurança bombeiria voluntária e militar aqui em Santa Catarina pois foi de comum acordo que um grupo de trabalho a partir desse momento vai ser feito para que a gente possa entregar ao governo uma proposta de dotação orçamentária para que haja um valor fixo garantido para um planejamento futuro de ações dessas corporações além dessa foto aqui que já foi no final então quero agradecer as presenças do deputado Maurício Peixer deputado Sargento Lima Antídio Lunelli Massoco Napoleão Bernardes quem mais estava lá Lucas Neves Fernando Kreling Neudi Sareta Marquito todos os que compareceram e aos 22 que subscreveram essa frente que tive o prazer de ser aí o co-autor junto com o doutor Vicente Caropreso histórico defensor também do modelo voluntário eu fui gestor dos bombeiros voluntários de Joinville por oito anos e à frente daquela corporação surgiu a vontade ou a decisão de vir para a vida pública para defender também esta bandeira e como prometido lá na minha campanha aos bombeiros voluntários eu trago aqui então de uma vez oficial a bandeira da associação dos bombeiros voluntários de Joinville aqui para essa assembleia legislativa então de forma oficial a gente traz a representatividade destas mais de 5 mil pessoas ou aproximadamente 5 mil pessoas que se dedicam diariamente a salvar o próximo há mais de 130 anos nessa grande história e linda que a partir de hoje começa a ter um novo capítulo graças à união desta casa graças à união dos poderes e graças ao empenho desses nossos voluntários um forte abraço a todos obrigado pela presença pelo apoio e vamos juntos tornar Santa Catarina uma grande referência internacional na questão do salvamento bombeiro muito obrigado feita a manifestação deputado Cadurim na sequência o horário pertence ao PP consulta a bancada não há ninguém a se manifestar abdica da palavra na sequência o pessoal da mesma forma não temos oradores inscritos para o horário dos partidos assim nós chegamos ao final do horário destinado aos partidos políticos essa presidência suspende a presente sessão até as 16 horas no horário regimental para a ordem do dia está suspensa a presente sessão e aí o o o